Fight de Whisky! Hoje nós teremos Ballantines 12 anos versus Dealers 12 anos. Dois competidores que vocês vão conseguir encontrar nas prateleiras do supermercado por uma faixa de preço muito semelhante. Dealers na casa dos R$ 90, R$ 100, R$ 110 e Ballantines 12 anos também R$ 90, R$ 100, R$ 110. Vamos ver qual deles você deve levar para casa porque você terá um investimento melhor hoje aqui no Programa do Check. Gente, nesse molde diferente de Whisky nós estamos fazendo vários fights e esses fights é para nós escolhermos qual é o superior. Eu vou fazer, depois de fazer o fight de todos contra todos, tá? Eu vou fazer um veredito para você, talvez até um vídeo final falando dos pontos positivos de cada um deles e quais são os três melhores. Vocês vão ter um vídeo final falando sobre isso. As taças estão servidas atrás deles, tá bom? Isso vai ficar bonitinho aqui para vocês verem. Eu fiz alguns vídeos com as taças na frente e estava ficando feio. Qual que é a taça? Servidinha, bonitinha. E nós vamos fazer, como vocês já acompanham o canal, a avaliação completa de ocular a finalização, perdão. Popularmente o Ballantines é mais escuro e isso não conta nada porque ambos são escuros por causa de corante e caramelo, gente. A gente está no universo do Whisky's 12 anos. Eu sei que é um universo muito premium para algumas pessoas. Eu sei que às vezes é o ápice da cadeia para algumas pessoas, mas no universo do Whisky's são Whisky's um pouco acima de entrada. Na verdade, o que a gente conhece de Whisky de entrada como Red Label, como Valentine's Finest, como alguns outros aí, teachers, chamam efetivamente de Whisky para coquetelaria, Whisky para fazer drink. Esses aqui seriam os Whisky's de entrada e daí acima deles você começa com os 15 anos blinks e depois vocês entram com o single malts. Eu daria para chamar isso daqui de Whisky de entrada, mas eu sei que no Brasil é uma realidade diferente e eu concordo com o brasileiro. A gente tem que ir até onde eu passo fecho. Vocês viram que eu peguei e girei os Whisky's na taça para ver a densidade. E no universo de densidade, o Valentine's, ele, além de escorrer mais lentamente, ele também trava as lágrimas e as lágrimas são menos espaçadas. Então o Valentine's leva vantagem sobre o Dewars na densidade. No olfato, começando com o Dewars. Vídeo bem rapidão para a gente saber qual é o melhor em todas as etapas de uma avaliação. Vamos lá. Pessoal, o Dewars é um Whisky que tem suas características. Se você quer saber tudo sobre ele, tem o Whisky Review, tá? É um Whisky interessante que vale o que tu paga, tá bom? Assim, ó, tu tá na dúvida, leva o Dewars, ele não vai fazer o que? Ele é um 12 anos e se comporta e te entrega o que um Whisky 12 anos deve entregar. Não é, ah, porque é barato, não presta e esquece. Ele é um Whisky, inclusive um dos Whisky's mais vendidos do mundo. Então, esquece algum preconceito que você, porventura, tem, tá bom? Valentine's pra vocês. Olha, gente, no olfato, também tem o Whisky Review. Quer saber tudo sobre a garrafa? Vai no canal, procura o Whisky Review, tá, gente? Gente, no olfato, Valentine's, ambos são florais, ambos são frutados, ambos têm um defumadinho suave. Ambos são muito parecidos, tá? Muito parecidos com o Dewars sendo um pouquinho mais doce, tá, no cicado. Só que o Valentine's, ele tem um arredondamento superior ao Dewars, uma percepção de álcool inferior ao Dewars. Então, na fase olfativa, o Valentine's acaba levando por arredondamento e menos presença de álcool. Vamos para o paladar, Valentine's, pra vocês. Saúde! Um Whisky certinho. Cheque, como certinho? Frutadinho, floralzinho, defumadinho, amadeiradinho. Ele não se destaca em nada, como alguns outros não, também. Porém, ele é elegante. Então, assim, o que ele te oferece uma elegância interessante? Tem seu valor. Compro Dewars? Saúde pra vocês. Um Whisky. Mais entrega, mais potente. Um defumado elegante, um defumado gostoso. Elegante não, é gostoso. Um defumado gostoso, amadeirado gostoso, um verso frutado gostoso. E aqui, sim, com personalidade. Esse aqui, dá pra dizer, ele não desponta em lado nenhum. Esse aqui tem um defumado claro, gostoso, com amadeirado, bacana. Então, ele tem identidade. Isso pesa bastante. E aqui, nós temos arredondamento e elegância, mais garbo. Veredito pra vocês. O melhor, quando tiver lá na frente do supermercado, na prateleira, e você olhar pros dois, eu vou dizer o seguinte. Leve o mais barato. Porque você tem a elegância do lado e você tem o defumado de outro. Ambos estão na mesma faixa de preço e ambos são concorrentes direto. Então, aquele que tiver mais barato, legal. O que eu acho que pode pesar na tua decisão é o seguinte. Isso que é uma coisa mais delicada, com menos álcool e mais domado, Balloon Tines. Isso que é uma coisa com personalidade, que talvez num drink ele fique melhor com gelo, fica melhor com gelo, tá? E ao colocar gelo no whisky, ele vai diluir imediatamente. Aquela vantagem do álcool vai sumir em ambos os casos, porque tá diluído. O Balloon Tines tem menos álcool, mas é muito pouco menos. Ao colocar gelo, essa diferença já não existe mais, tá, gente? Então, é um fator. A gente, como eu bebo de forma a degustar o whisky de forma profissional, eu bebo ele puro, inclusive em taça específica pra isso. É uma taça ISO oficial de degustação. Isso daqui é uma taça Gleam Care oficial de whisky. Eu vou precisar de whisky, tá, gente? Então, eu tô bebendo de forma profissional. Agora, se eu fosse colocar gelo neles, o acabamento aí já faria pouca diferença. Eu, particularmente, procuraria a potência. Em potência, o D-Wars Gleam. Como eu tenho que dar um feedback pra vocês, tá, eu tenho que dar uma posição, eu vou escolher de forma técnica o Balloon Tines. Por ter menos presença de álcool, por ser mais redondo e abeludado, ele indica um trabalho melhor no barril. E além de indicar um trabalho melhor no barril, ele tem essa questão da elegância, tá? Então, assim, é o acabamento que traz a elegância. Porém, no universo do Gleam, considere aquilo que eu falei até agora, gente. Se tu for beber com gelo, pura e simplesmente, tá, ou se eu fosse beber com gelo, eu me via de D-Wars. Ele tem um defumado legal. E esse defumado, ele vai levar mais tempo pra sumir no copo. E automaticamente, ao levar mais tempo pra sumir, ao ter personalidade, ele vai me oferecer um prazer extra. Assim, o grande ponto. Se gostaram das considerações, da honestidade que a gente tá trazendo nesse canal, deixa o teu joinha que nos ajuda pra caramba. Se inscreva no canal. Afinal de contas, um canal que fala de uísque, com especialista de uísque, é bom a gente ver essas novidades. E depois de inscrito, aperta no sininho pra receber nosso conteúdo sempre que a gente solta. Vem pra cá e vamos descobrir qual é o melhor e qual merece o teu dinheiro. Qual é um dos três melhores? Faça tua aposta e escreva aqui nos comentários. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Obrigado.